Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim falar sobre o método RCC, renda com cliques ou lucrando com cliques, como você preferir chamar. Nesse vídeo eu quero passar um pouco da minha experiência aqui pra vocês sobre esse método, renda com cliques. Se você chegou até nesse vídeo, tá buscando mais informações, então eu decidi deixar registrado justamente pra te ajudar, você que chegou nesse vídeo aqui buscando mais informações. Quando eu comprei, mais ou menos uns 4 meses atrás, não tinham tantas informações assim na internet. Acabei comprando realmente na Karatap e depois de 4 meses utilizando, eu decidi deixar registrado meu depoimento aqui pra realmente te ajudar e te passar algumas informações importantes aqui antes de você poder estar comprando. Além do mais, eu decidi fazer um pouco melhor. Eu quero mostrar aqui pra vocês o resultado que eu tive hoje com o método RCC, o renda com cliques ou lucrando com cliques. Quando eu falar alguns desses nomes aqui, seiba, eu estou me referindo ao mesmo método, tá? Galera, toda vez que eu atinjo a minha meta diária, eu recebo um e-mail na minha caixa de entrada informando quanto que eu ganhei, quanto que eu faturei naquele dia, tá? Então hoje, aproximadamente, como eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, a renda com cliques, né? Você ganhou R$89,71. A imagem está um pouco ruim, mas eu estou inclinando assim pra que fique um pouco melhor, tá? Mas eu acho que deu pra você entender um pouco mais. Então, basicamente, eu fiz aqui aproximadamente uns R$90 com o renda com cliques hoje, tá? Antes que eu me esqueça, antes que você me pergunte, o site oficial está na descrição do vídeo, tá? E também fixado nos comentários, beleza? Galera, como que funciona aí o renda com cliques, né? Basicamente, é um método aí onde você vai simplesmente ganhar dinheiro clicando, né? Em links aí, em site, através dessa plataforma. Como que funciona isso, tá? Existem muitas empresas hoje que estão simplesmente pagando pessoas pra acessarem o seu site, né? Simplesmente clicar no link ali dentro da plataforma, esperar abrir o site. Quando ele terminar de carregar, você pode fechar. Clique em outro link, espera ele carregar. Quando ele carregar, você pode fechar e acessar os demais. E assim sucessivamente, tá? Então várias empresas estão pagando você pra você simplesmente acessar o site dessas empresas. O intuito deles é justamente gerar tráfego, gerar engajamento nesse site pra que o algoritmo do Google comece a entender que é um site que as pessoas estão acessando e com isso comece a posicionar esse site nos resultados de pesquisa. Então, dando um exemplo um pouco mais prático. Imagina que é uma loja de chapéu. Ela paga pessoas pra essas pessoas acessarem esse site, né? E aí muita gente vai começar a acessar esse site. E aí o Google vai começar a posicionar esse site no resultado de pesquisa. Como assim resultado de pesquisa? Quando alguém digita loja de chapéu, por exemplo, aquela empresa vai aparecer logo ali de cara, né? E vai existir uma probabilidade muito grande daquela pessoa que pesquisou sobre aquilo entrar naquele site, comprar e isso vai trazer muitas vendas, muito lucro pra aquela empresa. Então é por isso que muitas hoje estão dispostas a pagar pessoas pra simplesmente clicarem no seu site, né? E é justamente através do lucrando com cliques que você vai ganhar essa grana, né? Como eu mostrei aqui pra vocês, eu fiz hoje aproximadamente R$90, né? Com o método RCC, no caso renda com cliques ou lucrando com cliques, tá? Eu sempre busco essa média entre R$60,00 e R$100,00 por dia, tá? E isso equivale basicamente ao que eu faço hoje, algo em torno de R$2.500,00 a R$3.000,00 por mês. Então se você tá se perguntando se de fato funciona ou não, sabe que sim, né? O método RCC de fato funciona muito bem, tá? É um mercado novo, é um mercado que chegou no Brasil recentemente e tá fazendo muito sucesso, né? É um mercado que tá em ascensão, tá crescendo muito e, cara, é um mercado que só tende a crescer, né? É um mercado que vai bombar muito ainda. Então basicamente quem chega a ser, de fato, bebe água limpa, tá? É por isso que eu recomendo de fato e utilizo até hoje. Eu nunca tive também problemas com relação ao pagamento. Só que vale lembrar que o método RCC ou lucrando com cliques vem sofrendo algumas réplicas. Então é extremamente importante que você adquira somente no site oficial, tá? E é justamente o site que eu vou deixar aqui abaixo pra você na descrição do vídeo e também fixado nos comentários pra te ajudar mais ainda, tá? Se você ainda tem qualquer dúvida sobre ele, deixa nos comentários que eu volto pra te responder, beleza? Valeu pessoal, grande abraço, muito sucesso aí pra vocês e valeu!